Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse modelo de gola dupla em crochê, usando apenas um novelo. Mas já já eu conto pra vocês na lista de materiais. É uma gola super fácil e fica super bonita, como vocês estão vendo aí na manequim. Bem, mas antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, é claro, se você gostar da aula, compartilhe o vídeo com os seus amigos e deixe o like. Bem, agora vamos conferir a lista e depois dar início à aula. Pra trabalhar a gola, eu vou usar um novelo do fio Magic Pool da Círculo. Ele vem em novelos com 200 gramas, o tex 653. A indicação de agulha é 4 a 6 milímetros no crochê. Eu vou usar a agulha 8, porque eu quero uma gola bem soltinha, com um caimento bem bacana. Caso o seu ponto seja um ponto apertado, você ainda pode subir mais a numeração da agulha. Agulha 9, agulha 10, pra que o caimento fique bem bonito. Essa cor é a cor 9428, uma cor que eu adorei e eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante dessa mistura de cores. Toda a coleção do fio Magic Pool, tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu sempre indico o Mega Armarinho pra vocês, porque é uma loja super confiável e entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Eu vou deixar o site tanto aqui embaixo, no box de informação do vídeo, quanto aqui em cima no card, pra que depois da aula você dê uma passadinha e confira todas as novidades do Mega Armarinho. Agora sim, vamos pra aula! Inicio a gola fazendo um cordão com 100 correntinhas. Isso, nesse tamanho que eu passei pra vocês, nessas medidas. E caso você tenha o ponto mais apertado e as correntinhas fiquem menores, é só continuar trabalhando até chegar no tamanho desejado. E também é possível fazer a gola mais soltinha, uma gola mais comprida. Bem, aqui eu já virei e eu vou fazer a união da última correntinha que eu fiz com a primeira. Faço um ponto baixíssimo e agora eu já tenho a base pra trabalhar por toda a gola. Notem que as correntinhas, elas ficam bem soltinhas e é isso que tem que acontecer. Quanto mais soltinha, mais bonito fica o acabamento, o caimento da sua gola. Depois que eu fiz a união, eu faço duas correntes, laçada na agulha e eu volto na correntinha anterior. Eu vou trabalhar com meio ponto alto cruzado. Então, pra começar a trabalhar o ponto da base, eu faço duas correntinhas. Eu vou trabalhar toda a base em meio ponto alto cruzado. Como eu faço o meio ponto alto? Laçada na agulha, busco a laçadinha e fecho as três laçadas de uma única vez. Então, ele fica um pouquinho menor de altura do que o ponto alto. Só que eu vou fazer o meio ponto alto cruzado. Então, eu subi essas duas correntes que correspondem ao meio ponto e eu vou voltar na corrente anterior. Pra que esse primeiro já fique cruzado sobre a correntinha. Então, laçada na agulha, venho na correntinha anterior, busco a laçada. Fiquei com as três na agulha, olha só. E eu fecho de uma única vez. Duas correntinhas formam um meio ponto cruzado. Pulo uma corrente de base, venho na próxima laçadinha na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto. E fecho de uma única vez. Laçada e eu vou voltar naquela correntinha que eu havia pulado. Busco o fio. Busco o fio. Busco o fio. Busco o fio. E fecho. Cruzei novamente. Sempre pulando uma correntinha de base. Venho na próxima, faço o meu meio ponto. Laçada na agulha, volto na correntinha que eu havia pulado e faço o meu meio ponto. Cruzei novamente. E dessa forma eu sigo até completar toda a carreira. Um meio ponto, volto na correntinha que eu havia pulado e faço o outro meio ponto. Mais um cruzadinho. Então, a gente percebe já formando esse desenho que fica assim caidinho pro lado. Agora, eu vou trabalhar, como eu disse, toda a volta fazendo esse mesmo processo. Já trabalhei até chegar ao final da carreira. Aqui eu faço o seguinte. Eu não vou trabalhar o fechamento da carreira, porque eu vou trabalhar em carreiras circulares, carreira sobre carreira e só lá no final que eu faço o fechamento. Assim fica mais fácil pra trabalhar em carreiras circulares e o acabamento também fica mais bonito. Pra passar direto aqui, eu faço o seguinte. Laçadinha na agulha e eu venho bem no meio dos dois pontos, ó. Onde eu cruzei. Onde eu fiz as duas correntinhas e cruzei o ponto. Aqui no meio, eu faço um meio ponto. Laçada na agulha e eu volto aqui na base, ó. Onde eu fiz o último cruzado lá nas correntinhas. Só pra prender esse cruzado e ele já ficar em carreira circular. Ou seja, daqui pra frente eu não tenho mais começo e final de carreira. Depois que eu já cruzei esse ponto, eu vou repetir o mesmo em todos os outros. Eu vou passar a agulha entre o cruzado, o próximo cruzado, entre os dois pontos do cruzado. E fecho. E volto entre um e outro, ó. Nesse espacinho entre um cruzado e outro. Dentro do cruzado. E volto no espacinho entre um e outro. Agora, sempre dessa forma. Eu vou trabalhar as carreiras sem me preocupar começo e final e sem me preocupar em contar pontos. Porque eu sempre trabalho da mesma forma daqui pra frente. fazendo os cruzados em meio ponto alto, sempre um cruzado dentro do espaço entre os dois pontos do cruzado de base. E no espacinho entre os dois. Olha só como ele fica bem bonito. E venho trabalhando. Quando eu chegar aqui no que seria o final da carreira, eu só vou passar direto, ó. Porque ele já não tem mais o fechamento. Então, fica bem fácil. A parte das cores. É bem legal porque vai acabar aqui esse bege. Já vem esse palha, um bege mais clarinho. O mostarda, né? Um amarelo mais escuro. O rosê. O verde que eu comecei aqui. Então, as cores vão entrando automaticamente. Tamanho da altura da gola, que é o que dá o volume na gola. Você também vai definir, já que esse fio rende bastante. Eu vou fazer o meu. Vou adiantar as carreiras e volto mostrando pra vocês. E depois fazendo o acabamento. Continuei trabalhando e já fiz mais algumas carreiras, ó. Já passei por várias cores. Olha como fica bem maleável. E bem bonito o ponto. Agora, você tem algumas opções. Eu ainda tenho bastante fio aqui do novelo. No meu, no caso aqui na minha gola, eu vou trabalhar até finalizar o novelo. Eu volto pra fazer mesmo a parte só do acabamento. É opcional. Aqui a altura da sua gola, desse tamanho já, daria uma gola bem bacana. Mas, como eu tenho bastante fio, eu vou trabalhar até finalizar o novelo e volto pra fazer o acabamento. Já trabalhei até chegar aqui, praticamente, ao final do novelo. Chegando aqui no finalzinho, eu faço o seguinte. Eu venho entre os cruzados, faço um baixíssimo, vou no cruzado mais um baixíssimo e aí já finalizei. Puxo o fio, eu tenho só a sobra aqui do final e lá do começo. Usei todo o novelo, não tenho emendas durante a confecção da peça. Trago o fio aqui pra trás, passo por dentro da laçadinha do ponto, formo uma nova laçada, passo o fio por dentro e venho arrematando esse fio, trazendo por dentro das laçadinhas do ponto. O nozinho de arremate, eu sempre faço pelo menos duas vezes, então, formo a laçada, passo o fio por dentro e depois que eu já fiz os nozinhos de arremate, é só cortar a sobra. A outra pontinha que eu tenho lá do início do novelo, eu repito o mesmo processo. Eu vou arrematar aqui as duas pontinhas e volto mostrando a peça finalizada. Bem, pessoal, prontinho, já terminei a confecção e o arremate da gola e coloquei aqui na manequim pra que vocês possam ver como o modelo fica bem bonito no corpo. Fica bem, com um caimento bem bacana e a gola fica bem volumosa com apenas um novelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima! Tchau, tchau!